Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal A Teoria da Vida, eu sou o Yokai, e agora eu diria que ele deveria ser um OCP, e acho que eu vou colocar ele como OCP, eu não faço OCP, faz uma vida, é interessante também como filosofia viva, porque ele vai ser reflexivo, mas eu vou colocar como OCP porque faz meses e meses que eu não faço isso, eu meio que troquei o OCP pelo OFV e eu fiquei meio assim, né? Eu sei que uma coisa mistura com a outra e tal, grande parte dos conteúdos que eu debatia nas OCPs eram OFVs, e alguns dos conteúdos dos OFVs deveriam ser OCPs, eu não consigo separar uma coisa da outra, acontece, né? O que é OCP? Oficina de Criação de Personagem, é pensar sobre personalidade, sobre psicologia, sobre sociologia, e aí o filosofia viva é filosofia abstrata, né? É uma coisa mais do campo da teoria, mas eu vou fazer uma OCP que talvez seja também OFV, mas eu vou dar o nome de OCP, tá? Mal espero essa introdução estranha, porque eu realmente tô confuso nessas terminologias que eu criei, eu criei várias siglas e as siglas meio que bagunçaram um pouco. O tema da vez é camuflagem cognitiva. Deveria ser camuflagem também psicológica ou camuflagem intelectual, camuflagem epistêmica, dá também, tá? É uma camuflagem que é a mesma coisa que um revestimento, uma maquiagem da realidade, por assim dizer. Se a realidade existisse de uma verdade, a camuflagem, ela está com uma camada extra, com uma cebola, de, entre aspas, é... Digamos, não verdade, mas uma camada extra de... Um desejo de verdade, talvez. Não uma verdade firme, mas uma verdade maleável, um tanto quanto ilusória, por assim dizer. Por que eu quero usar esse tema como debate? Quando você pensa no termo camuflagem, apenas no camuflagem, é se esconder, é fazer parte do ambiente. Se você, por exemplo, tá camuflado numa floresta, você está irreconhecível, tá misturado ao ambiente. Camuflagem é isso, você mistura-se ao ambiente. Em certo sentido, maquiagem é um modo de cobrir a realidade. E camuflagem é uma mistura ao ambiente. Então, a OCP, ela tende mais pra camuflagem que pra maquiagem. Porque maquiagem seria uma falsidade e camuflagem seria uma imersão adaptativa. Adaptativa e um tanto quanto negativa. Por quê? Porque ela está se escondendo, em certo sentido. Embora ela esteja imergindo, se dissolvendo, ela está se escondendo. Maquiagem não se esconde. Maquiagem é... É como se fosse uma mentira, plenamente dita. Uma mentira sincera, assim. Eu estou maquiando a realidade. Estou mentindo. Porque por baixo da maquiagem tem uma realidade, uma verdade. Na camuflagem é diferente. Eu estou me camuflando na realidade. Então, eu não estou mentindo, necessariamente. Eu estou me adaptando à realidade e, ao mesmo tempo, negando alguma coisa. E por que eu estou dizendo essa negação? Essa negação do que, exatamente? É o que eu falei. Você pode negar o intelecto. Você pode negar as emoções. Você pode negar a cognição. Que é o modo como você compreende. E, ao mesmo tempo, cria uma... Uma... Ai, como é que é o nome? Não é personalidade? Ah, esqueci a palavra. Às vezes eu dou uns brancos, né? Mas, enfim. Você está camuflando... O seu ego, por assim dizer. Não é bem o ego a palavra que eu queria usar, mas é ego, vai. Você camufla a sua identidade, por assim dizer. Então, você fica ambíguo, por assim dizer. E eu estou tentando lembrar a palavra que eu esqueci. E eu esqueci mesmo. Mas, enfim. Bola para frente. Deixe para lá. Então, a ideia que eu estou pensando aqui é uma pessoa, um indivíduo. Você, eu, nós. Pessoas. Em uma OCP. Na sociedade. Estamos o tempo inteiro. O tempo inteiro. Tentando ser aceitos. Ou, ao menos, tentando entender o mundo. Criando uma identidade no mundo. Uma identidade que corresponde ao senso comum. Ou ao cultural ali, né? Ao consenso, né? Não essas comuns, mas a consensualidade. Você está imerso em um acordo coletivo do que as coisas são. Ou de como elas funcionam. E do como você pode acreditar e dar valor para as coisas que são e funcionam desse modo. É entendido desse modo. Não é que seja definitivo. É entendido que funciona assim. Vou dar um exemplo bem básico aqui. Digamos que você habitasse o século XVI da Idade Média na França. Na França, você é francês, Idade Média e tal. E você fosse alguém com vários amigos. Com uma família tradicional ali, cristã. A camuflagem seria você se dissolver em identidade e, ao mesmo tempo, ser o próprio ambiente. Se caso você é católico, você é católico. Se caso você é conservador, você é conservador. Se caso você é agricultor ou marceneiro ou padeiro ou açougueiro, você é uma coisa. Você vai se dissolvendo na guilda. A guilda de profissão. Por exemplo, eu sou um cara que é militar. Vou me dissolver, me camuflar. Militar funciona porque, né? Então, vou me camuflar dentro de uma... Como é o nome da palavra? Outra palavra que eu esqueci. Uma estagnação, né? Estagnação é do momento social. Estou num patamar social. Patamar é péssimo. Cara, eu estou ruim com palavras. Segmento. Eu vou estar dentro de um segmento social. Alocado em pertencimento a uma bolha social. O que implica que pra eu ser aceito ou eu mesmo criar um vínculo de... Psicológico mesmo, né? Um vínculo afetivo. Comigo mesmo. Onde eu me sinta bem e me sinta valorizado. Me sinta reconhecido e ao mesmo tempo reconheço os outros porque os outros me afetam. E eu gosto da existência alheia, né? Eu tenho uma conexão com a existência alheia. Nesse âmbito de segmento, no caso, segmento militar, segmento profissional. A minha camuflagem é a minha adaptação onde eu perco características e ganho características. Até certo ponto onde aquelas características que eu ganho... Elas estão na ambiguidade tão grande, tão grande, que não dá pra saber mais se eu sou eu mesmo ou se eu sou o resultado da minha dissolução dentro do sistema, dentro da bolha, dentro da identidade ali. Do local onde eu estou interagindo, eu estou preso, entre aspas. Eu estou implicado, por assim dizer. Estou implicado naquele lugar. Estou dentro dele. Estou transformando ele junto a mim também, me transformando. Então, eu tenho responsabilidade e poder pra transformar o lugar até certo ponto. E o lugar me transforma com muita força, porque eu sempre estou submisso a um contexto de força maior. E quem é mais forte é o contexto. O contexto sempre é mais forte. A natureza sempre é mais forte. Então, eu sou submisso a essa estrutura que tem um peso maior, que é um peso também social, tradicional, de vários anos, várias forças, vários valores, aos quais eu tenho que me apropriar e acabo me submetendo. Me submetendo. E aí eu vou me camuflando. Camuflar é um modo de fugir e, ao mesmo tempo, um modo de se conseguir avançar. É uma fuga em avanço, por assim dizer. Por que é uma fuga em avanço? Porque eu vou fugir da negação, vou fugir do demérito, da destruição, da negação. Vou fugir de qualquer tipo de agressão ou violência e, ao mesmo tempo, vou avançar. Por que eu vou avançar? Porque é uma fuga onde eu estou indo junto ao fluxo. E o fluxo é o que está estabelecido. A minha camuflagem é cognitiva, nesse sentido, onde a minha mente, a minha realidade, se molda de acordo com o paradigma, de acordo com os parâmetros, de acordo com os valores daquele ambiente. Que pode ser profissional, como eu disse, militar, ou pode ser religioso, de você ter uma fé ali adquirida da família. É um conceito puramente social, assim, embora também seja adaptação na natureza. De você seguir o fluxo das forças mais intensas. E aí você vai lentamente sendo lapidado por esse fluxo. E a camuflagem fica ambígua, porque, em parte, inicialmente, você está ali de cosplay, disfarçado. Cosplay é péssimo, mas disfarçado. E lentamente você não está mais disfarçado. Você é meio que parte do cenário. Você está pertencendo ao sistema, por assim dizer. E essa camuflagem vai se tornando cada vez mais a própria realidade da sua identidade. E por que eu estou dizendo tudo isso, né? Porque a cognição, que é esse âmbito de personalidade, esse âmbito particular, onde você cria um núcleo de ego, um núcleo de... Aquela palavra que eu esqueci, que eu não vou lembrar, nem lascando. Um núcleo de identidade. Essa identidade que você vai se maturando, literalmente, como se estivesse amadurecendo. Vai amadurecendo, vai alimentando, vai determinando, vai consolidando essa identidade. E essa identidade é cognitiva. E a cognição é o significado na vida. Por isso que ela embaralha com o intelecto, embaralha com valores, embaralha com o episteme, conhecimento. Porque a cognição é um resultado, é um tipo de autoconsciência, um tipo de conhecimento. Um tipo de autoconhecimento, certo sentido, né? Mas, de todo modo, a cognição, ela vai despertar em você a linguagem. A linguagem que vai fazer o quê? Vai fazer com que você se comunique com o mundo. E a cognição é a própria complexidade da sua identidade. Tudo que você diz que é cognição é a soma do seu intelecto, é a soma da sua emoção, é a soma das intensidades dos contextos. Tudo isso vai dar a sua cognição. Você só pode ter cognição se tiver um ambiente. Se você estiver fora do ambiente, você não tem sobre o que cognecer. Sobre o que exemplificar em iluminação, iluminar ou conhecer, por assim dizer. Você não consegue. Se você estiver no cenário, você não vai conseguir. Se você não tiver emoções e sentimentos, você não consegue sentir o mundo. Então, também não vai ter um cognocer. Se você perde a visão, perde a audição, perde outros sentimentos físicos, sensíveis ou emoções. Perde a emoção, fica insensível. Perde um pedaço do cérebro. Fica sociopata. Perde a sensibilidade emocional. Você vai perdendo a cognição, que é o que? A sua personalidade. Você vai perdendo a sua identidade. Então, a cognição é uma amálgama de influências que definem as suas tendências de comportamento e de sentimento. E também de pensamento. Então, quando você tem uma camuflagem da cognição, nada mais é do que você se adaptar a um sistema pré-estabelecido, de existência, no qual você nasceu, que é a natureza, e junto aos membros biológicos, que é a sociedade. E são seres orgânicos, semelhantes normalmente. Pode ser também diversos. Não precisa ser semelhante no sentido ser humano. Pode ser um ser animal, animalesco. Você também vai se adaptar a esse cenário. Você vai se camuflar, começar a mimetizar. Como toda boa criança, você mimetiza e copia. Copiando e mimetizando a longo, longo prazo, você vai se tornando um bloco de mármore. Uma identidade. Um ego. Na camuflagem, e esse é o conceito-chave, é uma coisa que todo mundo tem. É uma... Estou falando da camuflagem cognitiva, não da camuflagem natural, que você é um camaleão. Não é essa ideia. Você não vai conseguir se adaptar às cores ou às texturas do ambiente como um camaleão. Não é essa ideia. Você é um camaleão mental. Um camaleão do sistema nervoso central. Do seu cérebro, tá? E eu vou dar um exemplo bem prático aqui. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Eu converso com uma pessoa, essa pessoa é mais nova. Mas é uma pessoa que o tempo inteiro visa entrar em harmonia. Ela tem algumas opiniões, algumas decisões de caráter. Mas naquilo que ela não tem segurança, naquilo que ela se vê como imatura, ela vai tentando achar um lugar, tateando lentamente, um lugar que seja seguro. E um seguro tende, tende a tentar seguir os passos de quem já andou naquele caminho. É como se fosse uma trilha no meio do mato. Em vez de você andar na mata aberta, você vê uma trilha. E você, sim, de vez em quando você explora aqui um galho ali, uma árvore, um animal diferente, você vai explorando e tateando. Mas, em grande parte, você segue a trilha. Seguir a trilha é se adaptar e se camuflar na interação com aquele que fez a trilha. Então, se a pessoa se vê menos experiente, mais dependente, mais frágil e insegura, se ela entra numa conversa com alguém que, teoricamente, já conhece o cenário, conhece o ambiente, tem mais experiência, ela começa a mimetizar e camuflar automaticamente. Ela se dissolve, porque ela não tem poder, ela não tem ego, ela se dissolve e ela começa a sincronizar. Sincronizar com o indivíduo. E eu percebo que estão sincronizando comigo. O que é sincronizar comigo? É não bater de frente. É querer ser aceito. Querer ser pagiado. Querer que seja elogiado. Querer ser reconhecido. E a pessoa que carece de reconhecimento ou é muito egoísta e muito egocêntrica, de egocentrada, que gosta de ser o centro das coisas. E é engraçado, porque pessoas egocêntricas, elas tendem a fazer a camuflagem. Mesmo elas sendo egocêntricas, elas se adaptam à situação, ao contexto das relações sociais, né? As relações, normalmente, relações entre pessoas, né? Elas se adaptam a esse contexto. Começam a mexer algumas coisas ali pra serem pagiadas ou elogiadas ou elevadas. Elevadas num patamar de glória, num patamar de valor. E isso alimenta o ego delas. E elas acabam sendo pessoas mais camaleão. Mais camufladas. E, cognitivamente, menos confiáveis. Porque se ela tá camuflada, e aí que tá o ponto. Pessoas egoístas tão camufladas, mas não pertencem ao cenário. Elas fingem que pertencem. E quando elas veem que não pertencem mais, que o cenário mudou, elas vão... Elas são volúveis. Voláteis. Elas vão pro que dá mais vantagem. Nesse sentido, elas são bem tendenciosas. Tá? E eu percebo isso. A pessoa é tendenciosa. Ela vê que aquilo ali dá uma estima pra ela. Sei lá. Um reconhecimento. Às vezes, um afeto. Ela aceita isso. Ela se engrandece. Se outro der também, ela se alimenta do outro. Ela se camufla na situação. Ela é um camaleão psicológico. É um camaleão cognitivo. E depois, ela vai lentamente absorvendo os nutrientes da situação. Porque ela acaba sendo interesseira, entre aspas, ou buscando privilégios. E ela vai manipulando. E se torna manipuladora cognitivamente. E nas ações, ela vai se intoxicando pela glória, por assim dizer. Pelo status, pela vaidade, por ser mimada, por assim dizer. Que ela é mimada. E essa pessoa que ela é, nesse sentido, camuflada de cognição, ela pode ser extremamente mentirosa. Ela pode ter mitomania. Que é quando você tem uma compulsão por mentir. Por que uma compulsão por mentir? Porque você está se adaptando aos cenários. Se você vê que a pessoa é X, você se adapta a X. Se você vê que a pessoa é Y, você se adapta a Y. Então, você tem uma camuflagem cognitiva não aderente. Não aderente. Se ela for aderente, você fica no meio. Como assim? Você chega num exército. Como aquela metáfora que eu estava usando antes. Vira um militar. Lá naquela região. É um vilão militar religioso, católico. Lá um clérigo, um templário da vida. Na época lá, 1600, 1700 na França. Ter os seus valores ali. É a favor da monarquia, entre outras coisas. Mas você não está ali camuflado no sistema. Você defende esses valores. São valores ideológicos para você. Pessoas que são mais egoístas e manipuladoras, ou pelo menos mais vaidosas ou mimadas, que vão meio que tateando a cognição e adaptando a cognição delas como camaleão, como camuflagem, elas não têm valores ideológicos firmes. Ou seja, elas são pau para toda obra, em certo sentido. Eu gosto de pessoas assim. Por incrível que pareça, eu acho pessoas assim muito interessantes. Porque elas são mais flexíveis em alguns pontos. Em outros não. Varia. Depende do indivíduo. Eu acho interessante. É ruim ter o lado porque às vezes a pessoa sempre está te passando a perna. A pessoa sempre nunca é confiável. Nunca confia em uma pessoa camaleão. Porque ela não está ali. Ela não existe naquele cenário. Ela não solidificou a sua camuflagem. Ela não pertence ao lugar. E ela pode, de uma hora para outra, mudar completamente de território. E eu conheço pessoas assim. E eu finjo que nós não somos assim. Eu finjo que elas são pessoas... Ainda mais na adolescência, que é mais fácil o fim da adolescência, né? Que você é bem camaleão mesmo. Eu finjo que elas não são falsas. Eu finjo que elas não são mentirosas. Eu finjo que elas estão falando a verdade. Mas elas são extremamente hipócritas. Extremamente mentirosas. Extremamente decadentes no sentido de... Não estou negativando o barutejo um pouquinho. É... Só um pouquinho, tá? Elas são extremamente decadentes no sentido de autoestima, às vezes. E são muito dinâmicas, volúveis, voláteis. E elas podem ser extremamente... Machucar a gente com uma facilidade enorme. Porque elas podem ser muito insensíveis. Muito frias. Eu adoro, adoro, adoro mesmo. Eu acho fenomenal. Se você não ficar... Na parte da apreensão da camuflagem, junto à sociedade. Onde você apenas utiliza o sistema e dança junto ao fluxo. Eu acho legal. O que eu não gosto de pessoas de camuflagem cognitiva. Que elas tendem a sociopatia. Se ela não alcançar a sociopatia. Se ela não cruzar a fronteira. E se manter apenas volátil. Adaptativa. Flexível. E, em parte, um tanto quanto é maleável eticamente, por assim dizer. Tá tudo bem. O problema é que quando ela não é apenas maleável eticamente. Ela não é maleável apenas nas circunstâncias. Mas também, eticamente, é uma pessoa muito impalpável, sabe? Muito escorregadia. Muito dissolvida. E, ao mesmo tempo, se ela for ligeira e esperta. Ela tiver um certo gingado ali. Que é uma coisa que o jeitinho brasileiro da vida, né? Se ela tiver uma malícia. E for competente em exercer essa malícia de maneira funcional. Ela é uma pessoa perigosíssima. Perigosíssima. Então, você tem toda uma potencialidade de você ser um camaleão. E, ao mesmo tempo, um espião. Ao mesmo tempo, agente triplo, agente duplo. Ao mesmo tempo, ter os interesses particulares e os interesses mais universais. Você é uma pessoa ligeiríssima. Não dá pra... Nossa, eu não quero nem contraste por pessoa direito. Eu acho que eu já encontrei. Mas, é muito complicado de lidar, cara. E aí, você não pode bater de frente com a pessoa. Tem modo de quebrar, claro, né? Quebrar pessoas com uma camuflagem cognitiva muito grande. Você quebra as pessoas. Porque você joga elas em contradição. E, quando você joga elas em contradição, ela acaba tendo que defender um lado. Ou ela meio que perde a camuflagem. Como se fosse uma camuflagem termo-óptica. Ela não é mais invisível. Ela começa a se destacar. Quando ela começa a se destacar, você vê ela na realidade. Quando ela é enxergada na realidade, ela pode, naturalmente, ficar muito vulnerável. Muito vulnerável. Porque você está ali com uma cor muito intensa num ambiente que você não combina mais. Você perde completamente a proteção. Você fica nu na situação. E dá muita dó, em certo sentido. Porque uma pessoa que perde a camuflagem cognitiva ou a camuflagem de se adaptar à sociedade. Ela é excluída. Ela é... A violência cometida contra ela vai ser justificada. Em certo sentido. Ela não pode se defender. Porque ela é... Ela foi... Como é que é a palavra? Ela foi descoberta, né? Ela... Se você é um espião que caiu na mão dos inimigos, você foi revelado. E você pode sofrer inconsequências. As consequências são pesadíssimas, então. Então, esse tema é muito interessante. Esse tema de camuflagem cognitiva, camuflagem intelectual, como você se adapta a culturas. É uma coisa muito comum aí na época de eleição. É você ser bolsonarista, ser petista, ser pró-Amazônia, ser pró-ambiente, no caso. Ser pró-educação. Entre outros mecanismos básicos, normais, da nossa relação uns com os outros na sociedade. E essas camuflagens estão o tempo inteiro descaradas, assim. E você sempre está numa bolha ali, uma bolha aqui. Às vezes você é mais dissolvida. Às vezes você fica mais denso no cenário. Você se torna um cenário. Todo mundo tem essa camuflagem cognitiva, tá? Não é só indivíduos particularmente egoístas. Todo mundo tem ego. E todo mundo se adapta. Eu me adapto a vários cenários. Eu estou me dando aula, virei professor. Eu estou na universidade, virei aluno. Eu estou, sei lá, comprando alguma coisa no supermercado. Eu sou o cliente. Então, eu estou camuflado entre as pessoas. Eu me comporto igual. Eu sigo o fluxo. Eu pareço. E todo mundo que olhar para mim vai ver. Esse cara é isso. Então, eu tenho uma identidade e um conceito de linguagem consistente. Mesmo que saindo do supermercado, eu seja outra coisa. E vire outra coisa. Então, eu estou sempre como um camaleão cognitivo, um camaleão epistêmico, um camaleão social. Me adaptando ao contexto dos parâmetros ali de sistemas, de instituições sociais. Como consumo, como educação, como a hierarquia e autoridade. E como ética política, como ética moral, como valores do conhecimento. Estou sempre me adaptando. Então, quando eu pego uma pessoa que sabe mais do que eu, eu posso bater de frente ou não. Em um contexto ideológico forte, como no contexto atual da eleição de 2022 de presidente, é muito normal você bater na tecla e falar, eu não sou um camaleão. Eu defendo esse político aqui, ponto final. Por NN motivos. Ou nem tem motivos. Nem precisa ter motivos. Você só vai lá e defende. Você pode ser alienado, analfabeto político e defender. Eu sou um pouco analfabeto político. Bastante, na verdade. E defendo as coisas sem saber a profundidade, sem saber a amplitude. E, embora eu seja anarquista também. E você chega em um ponto onde você percebe que em alguns pontos você não está camuflado. Que você não tem cognição dispersa. Que você tem uma cognição sólida e firme. E que você é uma pessoa determinada. E um tanto autoritária. Também, porque faz parte de ser autoritária quando você é determinado. E aí, chegando a uns pontos que você pega pessoas que são mais assim, não sei, vou votar mais ou menos com o fluxo. Vou fazer um esquema mais ou menos com o fluxo. Não sei ao certo quem eu sou. Não sei ao certo o que é aquilo. Não defendo aquilo com os dois pés. Não consigo dialogar ou argumentar ou defender uma tese forte sobre isso. É um assunto ou uma área que ainda me é desconhecida. Ainda me é muito sombria. Muito ampla. Muito complexa. E eu não vou afirmar nada. Então, você vai se adaptando. Como chegar no novo país. Depois que você está no país há vários anos. Você já sabe a cultura. E você chega em uma situação onde tem um turista ali. E você fala para o turista como é que ele deve agir. Porque você já tem uma determinação. Você vira um professor. Um cara que ensina o outro. A não ter que se camuflar. Ou a se camuflar adequadamente. E depois se tornar parte do cenário. Entendeu? Inicialmente você se camufla. E depois você vira parte do cenário. E você solidifica. E vira parte do contexto. Literalmente do mundo. Então, é mais ou menos isso. Então, a cognição vai sempre se moldando com uma massinha de criança. Aquelas massinhas de moldar. E aos poucos ela vai ganhando uma forma fixa. E depois que ela ganha uma forma fixa. Ela tem dificuldade em retroceder. Na verdade, muita dificuldade. Porque você vira um cara que defende uma verdade. E então, a camuflagem. Você vai perdendo a capacidade de se camuflar. Conforme você vai envelhecendo. A cognição vai atrofiando. Por assim dizer. E a camuflagem vai perdendo a sua potência. E aí você não consegue mais estar em ambientes diversos. Tipo assim. Na infância você podia estar em uma festa. Em outra festa. Em vários tipos de eventos. Aí quando você é adulto. Você não vai em festa mais nem lascando. Você não vai em evento mais nem lascando. Porque você não é adaptado mais. Você ficou chatão. Tá ligado? Criança você é meio curioso. Vai descobrir coisas. Quando você é adulto. Você não quer descobrir mais as coisas. Você quer as coisas sólidas na sua mão. Então tem isso também. Então quando eu estou lidando com uma pessoa. Que está em amadurecimento. E está desenvolvendo essa camuflagem. Como um modo de não ser agredido. Mas ser aceito. E ganhar vantagens. Depois essa camuflagem vai diminuindo a intensidade. Principalmente quando você ganha poder. Quanto menos poder você tem. Mais camuflado você tem que ser. Porque senão você é ameaçado de vida. Mas quando você já tem poder. Você já é dono da porra toda. Já é dono do cenário. Você não precisa tanto se esconder. Você pode ser bolsonarista fora do armário. Que não faz mal. Mas se você é um cara mais ameaçado. Ou numa situação onde você não está em um contexto bacana. É melhor você ficar dentro do armário mesmo. Porque você pode se ferrar. Então não é legal. Então você tem que tomar muito cuidado com a sua autoproteção. Com a sua autossubsistência. E não morrer. No caso. Não ser assassinado. Ou excluído. Ou segregado. Então é muito interessante esse debate. E eu acho fenomenal que eu estou analisando as pessoas enquanto eu falo isso. Porque as pessoas são assim. E alunos. Eu tenho muitos alunos. E eles vão se determinando. Eu tenho um debate com alunos que eu percebo que eles estão muito pouco camuflados. Muito pouco camuflados. E tem outros que são muito mais camuflados. E tem outros que desistiram. Porque eles não se adaptam ao cenário. Eles são vítimas. Eles estão ali prontos para ser abatidos. Eles se renderam a um contexto que eles não conseguem se camuflar. Não conseguem interagir. Não conseguem aceitar. Eles desistem. A cognição deles se afasta. A cognição deles se protege em outro ambiente. Eles fogem desesperadamente. E dá para perceber isso na sala de aula. Alunos que simplesmente vão embora. Não estão ali mais. Quer dizer. Vão embora no sentido mental. Não estão ali. Não conseguem se camuflar. Eles desistiram. Desistiram de tentar corresponder e mimetizar um adulto. E mimetizar o conhecimento. E mimetizar o aprendizado. Eles foram abandonados e se abandonaram também. Que é trágico, aliás. É muito triste. Mas eles se abandonaram e foram abandonados ao mesmo tempo. E aí não sobra muita coisa. Eles tentam sobreviver depois. Se camuflando no trabalho. Se camuflando em outros lugares. Se adaptando a outros lugares. Mas na escola eles já estão saturados. Cansados e exaustos. Isso é tão comum na sala de aula. De camaleões que perderam a sua capacidade de fingir. Eu consegui fingir até a faculdade. Até a faculdade. Nunca me tirei nota. Nunca reprovei. Nenhuma matéria. Reprovei uma vez. Mas fiz rec e passei. Reprovei na primeira prova, no caso. Primeiro trabalho. Mas é a única matéria que eu fiz isso. Porque eu sou um bom camaleão. Um bom camaleão é de certo sentido. Porque eu sou muito porra louca. Muito egocêntrico. Porque egocêntrico é um cara que já... Primeiramente você é egocêntrico no início. Depois você é egocêntrico já veterano. E quando você é egocêntrico ou veterano. Você já não fica cedendo muito o território. Então você é uma pessoa mais chata. Argumentativa. Ideológica. Moralista talvez. E eu sou um pouco assim. E na minha prática de faculdade. Universidade. Eu cedia pouco. Muito pouco. Porque eu era uma cognição um pouco camuflada. Eu me destacava. Por ser diverso. E aí quando você se destaca. É que nem aquela frase japonesa. Se um prego se destaca. Ele é martelado. Se alguém põe a cabeça para cima da vala. Da trincheira. Ele é assassinado por um tiro. Se você põe o pescoço. Você pode ser decapitado. O pescoço para além do lugar que você não deveria estar. Então essa metáfora acontece muito. Se você se destacar. Você tem que ganhar. Garantir com poder e com força. O seu destaque. E é muito difícil fazer isso. Porque normalmente. Os poderes submetem os outros. Aos outros se adaptarem a um contexto. Eles forçam as pessoas a serem camufladas. A cognição é forçada. A ter essa maleabilidade. Essa diversificação. Essa dinâmica. E se adaptar ao contexto. Porque se ela não se adaptar ao contexto. Você é excluído. E as pessoas entendem isso. Entendem isso. Desde criança. Quando você começa a apanhar. Quando começa a gritar com você. Você começa a aprender a se camuflar. E aprender a adquirir valor. E aprender a adquirir bolhas de sustentação. Pilares que protegem você. E te dão ego. Te dão existência. Te dão autonomia. Te dão dignidade. E você fica. Em parte camuflado. E em parte é o próprio cenário. E a cognição vai se moldando. E se determinando. Então assunto incrível. Incrível. Divertidíssimo. Eu lembrei ele aqui nessa CP. De meia hora. Foi mal. Falei pra caramba. Mas espero ter se divertido pra vocês. Pra mim foi bem legal. Gostei de debater. Porque eu tô pensando sobre as pessoas que eu tô usando a frase como mote né. De entendê-las na sua diversidade. Na sua pluralidade. E entendê-las e aceitá-las. Aceitar um camaleão. Mesmo. O quase sopata. O que mente pra cacete. O que é. Egóico. Vaidoso. Ou entre outras coisas. É fundamental. E lidar com isso é fundamental. Porque você pode se influenciar a pessoa. E conseguir determinar. E assim. Criar a pessoa. Literalmente determinar. Moldar certas partes da pessoa que tá se adaptando. E você vai criando uma pessoa incrível. Se você pega um camaleão. Não totalmente sopata né. Mas. Uma pessoa pluramente camuflada. Que fica se adaptando a tudo. Que fica mudando de conta. Você começa. A conseguir interagir com ela. E começa a materializar. Ou a solidificar certas partes da pessoa. E ela vai ganhando identidade. E você vai criando. Que nem você criar um filho mesmo. Você cria o filho. Você vai materializando o indivíduo. Que é interessante. Então eu gosto. Não que eu queira materializar. Eu gosto da solução. Eu gosto da camuflagem. Mas é interessantíssimo. Porque você percebe a pessoa se materializando. E você pode talvez. Até certo ponto. Lapidar ou quebrar isso. Quebrar no sentido de dissolver. Ou lapidar no sentido de aprimorar. Aprimorar o que tá se solidificando. O que é incrível. Pra quem gosta de psicologia. E gosta de fazer manipulação. Eu não gosto de manipular. Mas. Quem gosta de fazer manipulação. E entender pessoas. Você. Pegando essa. Essa mimetização das pessoas. Principalmente em primeira infância. Segunda infância. Na adolescência na verdade. É muito louco. É muito louco. Mas esse pessoal. Falei mais um minuto e pouco aqui. Sem querer. E agora eu vou embora. Valeu. E até mais. Valeu.